Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá pra mais um lançamento, pra mais uma resenha dos perfumes da Avon! Eita, que eu tô empolgada por demais! E chegou o meu lançamento, o meu Imari, na versão Eclipse, meu povo! Olha só a coisa mais linda! Bom, eu sempre costumo me surpreender com as fragrâncias dessa linha Imari. Sério mesmo, gente! Eu me surpreendo com o cheiro, eu me surpreendo com a fixação e me surpreendo também com os preços, porque é uma linha de perfumes bem baratinhos e com qualidade, tá? Fê, com quem você compra Avon, filha? Dá dica aí pra gente, docinho! Vai lá, chama a minha consultora, a Alexandra, consultora da Avon e da Natura também. Chama ela pra ser a sua consultora também. A Alexandra, eu super mega recomendo, indico pra vocês daí do outro ladinho. Agora vamos à resenha do Imari, na versão Eclipse. Olha só, meu povo, ele vem 50ml deocolônia. Quando vem descrito deocolônia assim, é porque é numa concentração EDT, é um eau de toalete, tá? Então é isso, Fê. O que a Avon conta aí atrás da caixinha, filha? Conta pra gente, queremos saber. Uma fragrância para desvendar o lado misterioso de cada mulher. Imari Eclipse traz a combinação da picante pimenta rosa com a misteriosa tuberosa e a sensualidade do patilhê. Eita que eu vou contar tudo pra vocês. Fê, vem cartucho de fundo, filha. Vai não. Gente, mas é tão baratinho que não, não vou fazer essa exigência pra Avon pra poder não encarecer nos perfumes, né? Porque colocar um cartucho aqui, gente, fica mais caro ainda, tá? Então deixa baratinho do jeito que tá lá mesmo e vamos usar os nossos perfumes da Avon. Bora usar a nossa coleção Imari sem reclamar da falta do cartucho. Cadê o meu perfume, gente? O meu frasco tá aqui, ei. Olha que lindo, gente. Que elegância, que sofisticação. O que que é isso, Fê? Vamos sentir o cheiro de que nessa fragrância? Vou contar tudo pra vocês. É o meu perfume do dia, está sendo, né? E é o que a gente... Que perfume bom. Que perfume luxuoso, elegante, sofisticado. Aquele cheiro de mulher rica. Isso mesmo, gente. É isso que ele me passa. E o burrifador dele é nota 10. É nota 10 e é por isso que eu não sou exigente. Com as caixinhas, com as apresentações da linha Imari. Olha o burrifador que maravilhoso, meu povo. E esse cheiro... Sensacional. Mais um que me surpreende da linha Imari. E esse daqui eu tô amando, meu povo. O que que é isso? Olha só. Ele abre com o ardidinho que vem da pimenta rosa. E isso a gente pega de imediato, tá? Ele abre com o frescor da bergamota, da mandarina e com esse leve ardidinho da pimenta rosa. A Avon descreve essa fragrância como se fosse um perfume floral. Mas não é, meu povo. Esse perfume não é floral. Ele é chipre, ok? Ele tem toda uma construção de um perfume chipre. Notas cítricas de saída. O corpo floral. E na base temos acordes armadeirados juntamente com o patchouli. Então tem uma estrutura toda de um perfume chipre. Sendo assim, se trata de um perfume chipre floral maravilhoso e elegantérrimo. Fê, temos pera nessa fragrância. E aí, como é que é? Conta pra gente, filha. Conto. Vamos lá. Conto tudo. A pera que eu sinto nessa fragrância não é madura, não é doce, não é suculenta. É uma pera mais verdinha, tá bom, gente? Então não se trata de ser um frutado cremoso ou doce por demais. Ou um perfume extremamente abaulhado. Não. Esse perfume aqui não é nada assim modinha. É um perfume que vai numa proposta olfativa de um famosíssimo, sim, claro, com toda a certeza. Mas não se trata de uma fragrância abaunilhada e modinha. No corpo dessa fragrância, nós temos a floralidade que vem da tuberosa juntamente da peônia e flor de laranjeira. Fê, temos tuberosa, filha. Conta logo, já esclarece pra gente. Sabemos que a tuberosa carrega muita cremosidade. A tuberosa, ela é leitosa, é cremosa e é achicletada. Sentimos isso nessa fragrância? Não. Aqui não temos nada de tuberosa achicletada. Ele não, não traz um cheiro de tuberosa também cremoso e leitoso. Nada disso, gente. A tuberosa aqui é super leve, é super harmoniosa. É muito tranquila. É aquela tuberosa, calminha, 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 tá bom? Então, é isso que eu queria esclarecer pra vocês também. Porque quando a gente fala de tuberosa, a gente já pensa em logo num cheiro mais opulento, algo assim de My Way, de Armani, né? A gente já vai pensando em perfumes que trazem um cheiro de tuberosa. Lantardie, da Givenchy, então é isso. Mas não tem nada a ver com esses cheiros, tá? A tuberosa de lá é doce, é abaunilhada, é achicletada, traz opulência. E nesse perfume aqui, a tuberosa, ela está como? Como eu disse a vocês, tranquilinha. Então, vamos lá para o fundo dessa fragrância. Lembrando a vocês que o que mais se destaca nesse corpo floral não é a tuberosa. A gente sente a tuberosa sim, mas como eu disse pra vocês, muito tranquila. O que se realça é a peônia juntamente com a flor de laranjeira. Na base dessa fragrância, nós temos madeira de sândalo, patchouli e baunilha. Fê, você já contou pra gente que ele não é abaunilhado, cremoso, puxando pra aquele gustativo, né? Não, 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 de jeito nenhum, tá bom, gente? Ele traz do sor, mas ele não é um perfume doce, ele não é um perfume açucarado, ele não é um perfume enjoativo. Ele é um perfume que traz requinte, sofisticação e elegância, certo? Temos sim o toque do patchouli que nos traz um cheiro amadeirado e meio que terroso e úmido pra essa fragrância. Fê, muito forte? Sufocante, filha? Não, pra mim ele não ficou sufocante, tá? Pra você que é sensível ao patchouli, aí você toma um certo cuidado. Mas pro meu nariz, não, não sou sensível ao patchouli. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que todas as fragrâncias que carregam o patchouli de fundo, ele traz mais sofisticação, ele traz um perfume mais requintado, mais fino, mais chique mesmo. Então, é isso que eu sinto no fundo dessa fragrância. Fê, antes de falar proposta olfativa, filha, conta pra gente o desempenho dessa fragrância, né? Na sua pele, a sua experiência. Vamos lá, gente. E Mari Eclipse é uma fragrância que na minha pele fixa até 6 horas, não mais que isso. Tem desempenho mediano, ok? Sim, ele vai até 6 horas na minha pele e exala cerca de 1 hora depois disso, juntinho e rente a pele, ok? Não é um perfume com desempenho, assim, espetacular, não é invasivo. Enfim, não é um perfume expansivo que incomoda as pessoas ao seu redor. Muito pelo contrário. É uma fragrância extremamente deliciosa de ser sentida. E quem for te sentir, filha, você pode ter a certeza que vai ser elogiada, sim. Delícia essa fragrância. Um perfume sensacional, um perfume bem baratinho, que vale a pena ser investido, sim, claro, tá, gente? Muito bom. Fê, agora conta pra gente proposta olfativa, né? Então, desempenho, já falei pra vocês, que ele não passa de 6 horas. Ele vai até um pouco menos que isso e exala cerca de 1 hora. Depois disso, bem rente, bem juntinho também. E agora vamos lá de proposta olfativa. Quem gosta de um vai gostar de outro. Assim que eu borrifo essa fragrância, olha, borrifei. Eita delícia, eita que maravilha. Vai lá, filha, borrifa aí comigo, sente essa maravilha desse... Que perfume bom! Que perfume bom, gente! É tão legal, né? Quando é lançado um perfume com custo, benefício maravilhoso, com preço bem petitinho, de verdade, e que todos podem ter na coleção, né? Com qualidade, preço baixo e uma fragrância que lembra muito o perfume importado famoso. Vamos lá! É assim que eu borrifo, a gente já pega de imediato a lembrança do perfume Coco Mademoiselle da Chanel, tá? Então, é isso, meu povo. Ele tem essa mesma proposta olfativa. Fe, eles são iguais? Não, eles não são iguais. Até mesmo porque a maioria de vocês, nós sabemos, né, que Coco Mademoiselle, ele é todo trabalhado envolto na rosa, juntamente com o patchouli e a laranja, tá, gente? Então, Coco Mademoiselle é assim, certo? Então, aqui nós temos um toque que vem da tuberosa. A tuberosa é limpinha, a tuberosa é calminha, é tranquilinha, mas temos o diferencial do Coco Mademoiselle, tá certo? Então, é isso, mas lembra assim, tá? Se você gosta, filha, se você sonha ter o Coco Mademoiselle na sua vida, essa é sua oportunidade de ter uma fragrância com um ótimo custo-benefício, né? E que traz esse cheirinho gostoso de Coco Mademoiselle. Então, tá aí, gente, quem gosta de um vai gostar do outro. Fe e de nacional, filha, conta pra gente se ele lembra alguma fragrância que nós conhecemos de nacionais. Não conhecemos o Coco Mademoiselle, é um perfume caro, não temos acesso a essa fragrância. Agora, vamos lá, deixa eu dar um... Tá, vou passar um rumo pra vocês aí do outro lado, de um perfume nacional que vai nessa mesma proposta. Assim que eu borrifo essa fragrância, eu sinto a mesmíssima pimenta rosa, a mesmíssima, gente. A mesmíssima pimenta rosa que eu sinto no perfume Luna da Natura, certo? Não são iguais, mas a pimenta rosa é a mesma, tá? A mesma que temos no Imari Eclipse, temos no perfume Luna da Natura, ok? Na evolução, eles são diferentes. São diferentes, sim, tá? É... Ai, que delícia também, tá? Ai, gente, o ardidinho da pimenta rosa é bem parecido com o ardidinho da pimenta rosa do perfume da Avon. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês, gente. Se vocês gostam do Luna, se vocês gostam do Coco Mademoiselle, né? Feire, lembra o Ed Eudora? O Ed Eudora, eu digo a vocês que ele é mais frutado e um pouco mais abaunilhado, um pouco mais adocicado do que o perfume Coco Mademoiselle e do perfume Luna da Natura. Essas duas fragrâncias não são tão adocicadas quanto o perfume Ed Eudora, que é bem mais frutadinho. Eu acho que eu consegui esclarecer todas as dúvidas de vocês, né, gente? Sempre que eu acabo de postar o vídeo, eu consigo responder a vocês, tá? Quando o vídeo, ele já passou, quando já é de ontem, já é antigo, eu não consigo mais respondê-los. Por quê? Porque eu não recebo mais notificações, tá? Então, é isso. É por isso que eu não respondo a vídeos antigos, tá bom, gente? Eu não recebo notificações. Sendo assim, não consigo responder a vocês. Mas, é... Contem pra mim se vocês já conheceram o Imari na versão Eclipse, esse lançamento aqui. Gostaram também? Gostaram? Assim como eu gostei? Ah, adorei, adorei, gente. Ter essa versão aqui de Coco Mademoiselle na Avon, né? Delícia, maravilha, sensacional. Preço, assim, surreal. Incrível de tão bom, né? Mesmo não sendo perfumes iguais, 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 né? Coco Mademoiselle, mais Imari Eclipse, gente. Eu digo a vocês que, sinceramente, vale a pena ter na coleção, sim. Ok? Então, tá aí, meu povo. Olha só, gente. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo grande no coração.